Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neidiana Xavier e eu sou o professor Matheus Lima. Somos professores de língua portuguesa. Hoje iremos trazer para vocês o jogo Qual é a Música? Os objetivos da interação são trabalhar o raciocínio, a memória, a oralidade e também a musicalidade. Essa interação pode ser trabalhada em todas as modalidades. Hoje nossa interação foi planejada para os 6º e 7º anos da Aeja. Como que funciona esse jogo? O jogo consiste em adivinhar a música e o artista apenas ouvindo o pequeno trecho da melodia da música. Cada participante irá tirar um dos envelopes que está aqui nessa mesa e iremos tocar a melodia da música que estará dentro do envelope. Ao término da melodia, o participante que sorteou aquela música irá tentar adivinhar qual é a música. Vale como acervo falar o nome da música ou cantar um trecho da música. Se o participante não conseguir acertar a música, passa para o outro participante e venha se o participante quer acertar mais músicas. E vocês que estão nos assistindo podem marcar a presença de vocês aqui na nossa interação de hoje, aqui no nosso jogo, qual é a música. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua presença. E para a nossa interação de hoje, teremos a participação do professor Fabrício do Tudo TV. Seja bem-vindo, Fabrício. Tudo bem? Oi, professora Neidiana. Tudo bem? É um grande prazer para mim estar aqui. Vamos fazer o seguinte? Eu vou tocar um pedacinho da melodia de cada música e para ver se os participantes vão acertar. E depois eu canto a música para a gente conferir a resposta. Fechado? Vamos começar então? Isso mesmo! Agora nós vamos convidar as participantes do nosso jogo de hoje. Sejam bem-vindas! Tudo bem com vocês? Sim! Gostaria que vocês se apresentassem para o público. Meu nome é Luzinete. Meu nome é Edilene. Ok, Luzinete, Edilene. Sejam bem-vindas. Você já conhece o jogo? Qual é a música? Sim! Ok! Então, vamos começar? Vamos! Então, como você já sabe, vocês devem escolher aqui uma das cartas que está em cima da mesa. Então, quem irá começar o nosso jogo? Eu! É a Luzinete. Luzinete, nós temos aqui os envelopes de 1 a 10. Qual envelope você irá sortear? Eu vou pegar o número 2. Muito bem! Ela escolheu o envelope número 2. A música número 2. Fabrício, toca aí para nós, Fabrício, a música número 2. Então, Luzinete, qual é a música? É o Amor, com José de Camargo e Luciano. E aí, Fabrício, é essa a música mesmo? É o Amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita para viver Agora é a vez de Edilene. Edilene, qual envelope que você vai escolher? 4 Ok, envelope de número 4. Vamos ver qual que é a música de número 4, Fabrício. Sabe qual é a música, Edilene? Quero uma dica Uma dica, então? É uma música do Jorge Benjó Não sabe Não sabe? Você pode passar a vez para a Luzinete Passo a vez para a Luzinete Então, Luzinete Fabrício, toca mais uma vez aí a música para a Luzinete Eu sei um pedacinho dela, esqueci o nome, mas é Moro no país tropical, abençoado por... Será que ela acertou, né, Diana? E então, Fabrício, é essa a mesma música? Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza Ok, parabéns, Luzinete Agora, Luzinete continua com você Você escolhe a sua vez Muito bem, ela escolheu o envelope número 9 A música número 9 Vamos lá? Toca aí, Fabrício, para nós E então, Luzinete, qual é a música? Não sei, quero uma dica Muito bem, a dica é... Chitãozinho e chororom É cantada por Chitãozinho e chororom Vai passar? Vai passar? Edilene, então, é a sua vez Você sabe qual é a música? Fio de cabelo? É isso? Fio de cabelo ou Fabrício? E hoje que eu encontrei Me deixou mais triste O pedacinho dela que existe E o fio de cabelo do meu maridão Muito bem, Edilene, você acertou! Então, Edilene, agora qual é o envelope que você vai escolher? O 6 O 6 Ok, envelope de número 6 Vamos lá, qual é a música de número 6, Fabrício? E aí, Edilene, sabe qual é a música? Garota de Ipanema? Será que ela acertou, Edilene? Hum, vamos ver com o Fabrício? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Todo se balançou o caminho do mar Muito bem! Acertou, Edilene! Agora é a vez da Luzinete Vamos lá, Luzinete! Vamos começar com o número 1? Muito bem! Envelope número 1 Vamos lá? Qual é a música número 1? E então, Luzinete, qual é a música? Aparências Hum, você é boa música! Não é bem essa, é de Chitãozinho e Chororó, mas o nome não é Aparências Então Vale cantar um pedacinho da música Você quer cantar um pedacinho da música ou repassar para Edilene? Eu só sei o comecinho, alguém começou Ah, pode tentar Qual o comecinho que você sabe? Eu sei o que eu tinha E aí, Fabrício, é evidências mesmo? E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, desfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Isso mesmo, é evidências! Parabéns, Edilene! E agora nós vamos para a nossa última rodada Edilene, qual é a envelope que você escolhe? 10 Envelope de número 10, ok? Vamos ver Fabrício, qual é a música de número 10? Então, Edilene, qual é a música que você sabe? Você é o nome do cantor Bruno e Marmone, quem canta? Ok, mas você sabe o trechinho da música, o nome da música? Pode cantar mais um pedacinho? Pode Pode Pode, vai lá, Fabrício, toca mais uma vez E então, Edilene, você conseguiu agora lembrar qual é a música? Só um trechinho Então, Fabrício, ela acertou a música? Parabéns, Edilene, você acertou! A música é Vida Vazia, do Bruno e Marmone Muito bem Chegamos ao final da nossa interação de hoje Parabéns, Luzinete, parabéns, Edilene E, com o nosso premiação, nossa premiação Parabéns para as duas Obrigada Gostaria de agradecer a participação de vocês Muito obrigada pela participação E volte sempre aqui, participando conosco nas interações de férias E antes de terminar a nossa interação de hoje Quero convidar vocês que estão nos assistindo De praticarem esse jogo em casa, com a família ou com os amigos Tirem fotos ou façam pequenos vídeos de vocês Jogando esse jogo Qual é a Música E enviem para nós aqui do Dever em Casa Envie suas fotos ou vídeos para nós Através desse QR Code que aparece na sua tela Vamos ficar esperando, hein? A nossa interação de férias chegou ao fim Quero agradecer a participação em nossa interação de hoje do Fabrício Muito obrigada, Fabrício, pela sua participação Lediana, obrigado a você pelo convite Sempre que precisar, estou aqui para participar das suas aulas Que, para dizer a verdade, são maravilhosas Foi um grande prazer para mim Grande abraço e parabéns a todos Isso mesmo Espero que vocês tenham gostado da interação de hoje Até a próxima E não esqueçam Mesmo distantes, estamos juntos Tchau, tchau